Bom dia, boa tarde, boa noite, pesada. Seguinte, é isso mesmo, oito. São oito novas Royal Enfield que estão pintando aí no pedaço. Pelo menos é o que diz a revista Rushlane na reportagem de ontem, onde ela fala sobre o lançamento da Super Meteor 650. E aí eu queria realçar para vocês aqui uma parte dessa reportagem, que é exatamente esse parágrafo aqui que eu estou colocando na tela, marcado para vocês. Mas antes, dá uma olhadinha na sua inscrição, deixa um like no vídeo, passa esse vídeo para frente nas suas redes sociais e principalmente deixa um comentário, cara. Quer ajudar o canal? Participa do sorteio dessas duas motos, não consigo colocar na tela aqui, dessa Dragstar 650, dessa Suzuki Savage 650, com um número que se compõe nas duas motos e ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa difícil plataforma do YouTube. Vamos lá, gente. Super Meteor 650, nós sabemos desde ontem que será apresentada agora no EICMA 2022, que acontece no próximo dia 8, às 4 da tarde, horário de Milão, lembrando que 4 da tarde lá, são 4 horas antes aqui, então provavelmente meio-dia aqui no Brasil. Vamos estar de olho no lance, tentando passar para vocês, para a gente ver essa moto linda, maravilhosa. E a Roy Field, ela traz aqui, na realidade, a Rushland, traz aqui na sua reportagem de ontem, elucidando essas oito motocicletas que estão na fase finaleira, muitas delas prontas, aliás, todas elas prontas já, e serão lançadas nas próximas etapas. Na realidade, a gente não sabe, pode ser que mais de uma moto seja apresentada agora no dia 8, está no Salão de Milão, no EICMA, mas por enquanto o que nós temos, pelo menos, apontado aí, é de que serão as motos Meteor, ou Super Meteor, como a gente diz, né, 650, e também a Shotgun 650. Apesar que também não é, com certeza, mas pela imagem que foi apresentada, provavelmente é ela, até mesmo pela quantidade de vezes que ela tem aparecido aí nas ruas indianas. Então, eles falam que, no início do parágrafo, que está pipocando, né, aparecendo imagens dessas motos constantemente, que a Roy Field deve estar sofrendo uma grande pressão, mas que eles não podem culpar a Roy Field, porque ela está preparando oito motocicletas, oito motocicletas para lançar. Ele falou assim, ó, você ouviu certo, são oito. Eu vou listá-las aqui para vocês, nós já vimos, né, já confirmamos essas mulas de teste nas ruas indianas, principalmente, que é a Bullet 350, a Scrum 450. Lembra que a Scrum 450 é uma moto que, possivelmente, irá substituir a Himalayan 411, tá? Por que a gente fala possivelmente? Porque a gente não tem certeza absoluta até que a companhia, ela se manifeste, tá? Nós temos também a Continental GT R 650, é aquela que vem com aquela carenagem, tá? Ah, não é uma moto nova americana. Cara, não é uma moto nova, mas é uma moto, uma reroupagem e está sendo colocada na lista como moto nova, tá? A Continental GT R 650, dando aquele aspecto de moto café racer para motoca. Tem a Continental GT 650 facelift com roda de liga leve, tá? Essa aqui, no lugar das rodas raiadas, a gente vai ver aí rodas de liga leve, sem pneu, sem câmera. A gente já mostrou essas motos aqui em reportagens passadas, né? Então, são duas Continental, nós temos também prevista aí uma Thunderbird 650 com a mesma motorização ali das Continental GT Intercept 650, bicilindro, 47 cavalos, tá? Temos também uma Thunderbird 650X, temos a Meteor, que é a Super Meteor 650, que vai ser apresentada dia 8 agora, temos a Shotgun 650 e, mais recentemente, nós ouvimos falar também, pelo menos nós vimos imagens já dessa motoca, né? Que seria a nova, uma nova Scrambler 650, construída em cima dessa mesma plataforma das 650 que já estão no Brasil, que já estão no Brasil, Intercept e Continental GT. Vamos lá, o que isso muda para nós? Muda muita coisa. É possível que muito em breve, né? Leia-se, 2023, 2024, nós estejamos sendo acometidos aí por uma quantidade enorme de motos da Royal Enfield, não só a Meteor 650, a Continental GT 650, mas vamos esperar também as próximas motos aí, principalmente motos em outras categorias, como, por exemplo, a Himalaya 450, tá? Nós esperaremos também motos diferentes, que virão aí na categoria das 350 cilindradas, como a Hunter, que já está confirmada aqui para o Brasil, né? Que já foi lançada, não é novidade mais, mas está confirmada aqui para o Brasil. Então, essas oito motos, elas vêm dentro daquele plano do CEO da Royal Enfield, da empresa, na realidade, de lançar até 28 motos novas nos próximos cinco anos, obviamente, aproveitando essa plataforma dessas motos aí que estão fazendo sucesso no mundo inteiro, que é a plataforma J, das 350 cilindradas, da Meteor, e a plataforma da Interceptor, que é a plataforma de 650 cilindradas, com motor bicilíndrico. Motor em V, a Royal vai lançar a moto com motor em V? Bom, nós não sabemos, a gente sabe que ela tem um protótipo, já foi apresentado há um tempo atrás, com motor em V, eu acho que ela tem tecnologia para fazer o tipo de motor que ela quiser, mas o fato é que nós não sabemos ainda. De qualquer forma, eu acho que é animador, né, americano, para o mercado nacional, principalmente a chegada ou o lançamento dessa Super Meteor, como eu disse ontem, né, porque ela vem, na realidade, para apimentar o mercado brasileiro e, de uma vez por todas, colocar fim neste difícil universo de motos custom, onde nós não temos modelos suficientes para suprir a alta demanda dentro do Brasil, beleza? Um abraço para você, chegou até aqui, cara, quer ajudar o canal? Entra no link do Apoia-se, a partir de R$ 5,00 por mês, você acessa esse conteúdo exclusivo, ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma, e ainda faz parte do nosso grupo de WhatsApp, que é exclusivo para os membros aqui do canal. Beleza, americano? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. E aí